Fala minha galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos, então sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, viu galera? E hoje aqui trazendo mais um vídeo aí para a galera das teclas, é esse mesmo é o ritmo aqui do Thiago Aquino, o ritmo sem sample. Hoje eu vou estar trazendo o Korg PA50, os teclados da Yamaha aí o S500, no caso é o meu aqui, e também o S700, S710, S900, S910 e assim sucessivamente galera. Só que esse ritmo não ficou, tipo assim, legal não tá? Pelo menos no meu aqui não ficou legal, mas eu creio que no PA50, no S700, S710, S900, S910, vão ficar melhor, porque é mais avançado né? Ou também no S500 pode ficar legal, melhor, pode ficar melhor, se você conseguir editar ele e trocar as peças, colocar a caixa, trocar o violão, trocar os instrumentos, vai ficar melhor, entendeu? Porque eu tentei editar aqui no meu, mas eu não consegui, mas eu creio que no seu, no PA50, no S700, S710, S900, S910, vão ficar melhor, eu tenho certeza, beleza? Eu fiz uma pequena demonstração aqui e vou deixar aqui pra vocês verem, vamos ver? E aí 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 Música Música É então galera, como vocês viram aí Essa foi a demonstração Não ficou tipo assim muito bom Mas se você quiser baixar Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo Vou deixar dois links Um para Yamaha E um para Korg Da Yamaha vai estar os dois ritmos No caso no modelo SF1 E SF2 Aí você baixa e coloca no seu teclado E vê qual pegar E o da Korg Também vou deixar o link aí na descrição Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Na humildade, aí se inscreva-se no canal Deixe o seu like aí Você pode deixar seu comentário também Com sugestões Se você quer ver algum ritmo Algum kit aí no canal É só deixar no comentário, beleza? É isso aí, nós estamos juntos E até o próximo vídeo Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.